A terceira delegacia de Polícia Civil realizou uma operação na tarde de quinta-feira lá no bairro Guanabara para cumprir dois mandatos de prisão, dois suspeitos de furtos a motocicletas e para cumprir mandatos de busca e apreensões. E durante a operação foi descoberto que um dos investigados participava de um esquema de tráfico de drogas. Veja só a capivara do elemento, né? Além de furto de motocicletas, também envolvido com tráfico de drogas. Quem conta pra gente todas essas peripécias do mundo criminalístico? Ele, Alfredo Neto. Muito bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Atirou no que não viu e acertou o que viu. Foi assim essa operação da Polícia Civil que mirava suspeitos de praticarem furtos de motocicletas entre as lagoas. Os dois suspeitos que estavam sendo investigados pela Polícia Civil tiveram um mandado de prisão aceito pela Justiça. Após a Polícia Civil pedir a prisão desses dois elementos, a Justiça autorizou e assim foi feita a operação da Terceira Delegacia de Polícia Civil para prender os dois homens suspeitos e também angariar provas probatórias contra esses dois suspeitos. Foi feito ali o mandado de busca e apreensão e também busca e apreensões que foram cumpridos pelos agentes da Terceira Delegacia de Polícia Civil que durante essa caçada ali no bairro Guanabara conseguiu localizar os dois. Os dois homens aí de aproximadamente 18 e 19 anos que foram localizados. Na residência de um dos suspeitos, o de 18 anos, os policiais enquanto procuravam ali por provas para poder anexar ao inquérito policial que investiga aí os furtos de motocicletas entre as lagoas, os policiais se depararam com algumas trouxinhas de cocaína e também de crack. Havia na residência desse suspeito 50 gramas de crack e essas trouxinhas ali de cocaína, 5 trouxinhas de cocaína a qual o homem negou que seria dele e que ele teria recebido de um desconhecido para guardar ali na residência e ao ser questionado pelo delegado quem seria essa pessoa, dona desse entorpecente, o mesmo preferiu não contar mais nada a polícia permanecer em silêncio. Esse de 18 anos, além dos crimes de furtos de motocicletas a qual está sendo investigado também vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Já o comparsa dele vai responder pela suspeita de crime de furto de motocicletas entre as lagoas. Após a elaboração do boletim de ocorrência, ambos foram trazidos aqui para a carceragem da DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde ficaram à disposição da Justiça.